É uma boa menina, vamos pular, a parte que eu peço aquele vinho... Não me encosta. É uma boa menina, vamos pular. 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 É uma boa menina. É uma boa menina, vamos pular. É uma boa menina, vamos pular. É uma boa menina, vamos pular. É uma boa menina. É uma boa menina, vamos pular. 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 VAMO! VAMO! Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! VAMO! 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 V qual a fúte a ele? VAMO! revive desfinidos. den. Só cal, só cal, só cal, só cal, só cal, só cal com forçar maloca Se ela cansa de sentar a noite inteira, manda essa mina descansar com a bona Se ela cansa de sentar a noite inteira, eu tô ganhada, eita caralho Joga 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 Ai Cocu pra cobrança, ele tá farel Ai Parti Cocu, na perna esquerda, ele tá farel Não! Sai! 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 Sai que é sua! Brasil! O que você acha? A noite o que iria surgir? O que iria surgir? Isolados! Isolados! O que isso? O que iria surgir em seu tempo. Ele não ganhou hoje, mas ele já contribuiu. O que iria fugir? Uau. Vem, cruz-pult, vem! Vem, cruz-pult vem! Ela passou na minha frente mostrando a sensualidade E no popo dela é só tapa de qualidade Olha, acho que foi, o pessoal está reclamando que não foi foto Mas, é triste, porque tivemos dois gols na frente, dois gols na frente E deixamos mais uma vez escapar Sinceramente, estou com uma vergonha Música 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 Olha aí! É fofo, gente! Muito bom! Rapaz! Deixa eu ver aqui! Agora é minha vez! Gabriel Diniz! Rapaz! É muito bom! Muito massa! Deixa eu ver aqui! Só para o carneirinho! É bom ver ele! Esse rádio aqui eu vou querer! Não, esse rádio aqui é meu! Não, mas a gente viu primeiro! Não é meu, rapaz! Eu vou levar esse rádio! Cuidado que só tem esse! Quebraram meu rádio! Merda! Quebraram meu coração! Vai escutar camas! Pula automação! Não! Música Do you do your home stunts? Yes No, no, no Onde estava triste o meu coração Eu fui para um canto e fiz essa canção DJ, solta o solitário para todos os meus Apaixonados Amor, porque você me trata assim Apenas quero te fazer feliz Ronaldo, repercutiu muito durante suas férias Aquela foto da piscina Como é que você encara a exposição? É nervoso Vai ser lindo Uma beleza mesmo Pena que vai demorar uns 450 milhões de anos E a gente não vai dar Vai com aquela paladinha dele Viu? Partiu Partiu Perrodo 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 A CIDADE NO BRASIL